Me enviaram hoje um vídeo de um músico chamado Marcelo Barbosa chamado Uma Verdade Inconveniente e eu queria comentar e responder esse vídeo O Marcelo Barbosa, segundo me disseram, é o guitarrista da banda Angra e ao que me parece ele tem lá algumas escolas de música ou uma escola de música grande, não sei Eu quero que todo mundo entenda primeiramente que isso aqui não é uma treta, ok? Eu não vou atacar o Marcelo Barbosa aqui, até porque eu nem conheço ele E na verdade eu nem estou muito interessado que ele pessoalmente assista esse vídeo Interessa mais falar com você que está aí vivendo de música, na luta, tentando viver de música e sabe o tanto que é difícil A tal verdade inconveniente que ele traz no vídeo é que, segundo ele, os músicos reclamam que as coisas estão difíceis, que os cachês estão ruins, isso, aquilo Mas na verdade os músicos não trabalham tanto quanto um empregado, 8 horas por dia e menos ainda quanto um empreendedor que, segundo ele, trabalha mais do que isso Pois bem, essa fala é muito problemática, cara É uma visão que desconsidera muitas realidades E é uma visão muito comum entre pessoas que já estão numa posição razoavelmente privilegiada Eles querem vender a ideia de que se você se esforçar mais e mais e mais e trabalhar mais e mais e mais, você chega lá Algumas pessoas fazem essa propaganda por pura picaretagem mesmo Acho que não vai ser o caso do Marcelo E outros são pessoas que olham pra própria trajetória com um olhar romântico Tipo, olha o que eu passei pra conseguir chegar até aqui E você tem que passar por isso também pra merecer Ele fala lá no vídeo que chegou a dar 54 aulas semanais quando ele vivia de dar aula mesmo E eu devo dizer que isso é a minha média Pra mim isso é normal Ele diz que não conhece um único músico que trabalhe 8 horas por dia O que seria o padrão de um mero empregado Curioso isso, cara Porque, assim, eu não sei o que é o ciclo de convivência dele Os professores que trabalham com ele lá Os músicos, sei lá Mas eu conheço muito músico que trabalha isso aí pra mais A realidade de música é dar aula o dia inteiro Tirar a música, ensaiar Passar som Ficar 4 horas tocando direto Terminar 4 horas da manhã E 8 horas da manhã do dia seguinte Ele já tá lá dentro da sala de aula de novo Ensinando caicá e balão, bicho A realidade de um músico é sair viajando num carro 1.0 Com 4 companheiros dentro do carro E os instrumentos tudo em cima dos músicos 500km de chão, bicho Pra chegar lá é matar um cachê de 200 contas A realidade do músico é chegar lá onde ele vai tocar E o dono do estabelecimento Falar pra ele, assim, que Ah, hoje acho que não vai dar muita gente não, viu Deixa eu vou ter que cair o cachê de vocês pra 150 por músico Isso depois de viajar 500km num carrinho 1.0 Com 4 companheiros dentro do carro E os instrumentos tudo em cima de você A realidade do músico é estar contando com esses 200 reais Porque sua conta de energia tá com aviso de corte E agora que o cachê caiu pra 150 Você não sabe mais como que você vai pagar essa conta A realidade do músico é olhar pra cara do dono do estabelecimento Que deu essa pernada nele E ter que fazer carinha bonita Fazer cara boa E agradecer pela oportunidade de estar tocando lá Porque se você brigar com o cara Ele nunca mais te contrata E você precisa daquele trampo Você tá contando com o cachê naquela casa no mês que vem Se você brigar com ele Amanhã tem outros 2, 3, 4 caras Querendo tocar lá no seu lugar O dono do estabelecimento tá cagando pra você, bicho A realidade do músico É ver esse contratante Contratando aqueles molequinhos Mais iniciantes de todos Que vão lá tocar só pela cachaça Pra não ter que pagar cachê Independente da qualidade da música do cara Ou da sua música O contratante tá cagando pra qualidade O contratante quer a casa dele Cheia de gente bebendo e gastando dinheiro Só qualquer negócio que você botar lá Que faz o povo balançar o esqueleto Tá valendo A realidade do músico É ser refém É ser escravo de empreendedor Filho da puta Que tá cagando pra arte Cagando pra cultura Só que é lucro A realidade do músico É trabalhar de mototáxi de dia E tocar num barzinho à noite, bicho É chegar no bar E ver lá 120 pessoas sentadas Consumindo Olhar pro cardápio E ver lá que a cerveja é 10 reais Aí você faz a conta Pô, meu cachê é 150 15 cervejas que os caras venderam Eles pagam meu cachê Aí chega na hora de acertar o cachê O empreendedor Filho da puta O dono do estabelecimento Vai ainda pede desconto Ah, porque teve gente que saiu Sem pagar couvert Isso pra chegar em casa morto Depois de juntar equipamento Tirar música Passar som Tocar Juntar instrumento outra vez Com 130 reais Em cheque Pro dono do bar Não ficar contrariado contigo E você manter as portas abertas E amanhã 8 da manhã Você tem que estar em sala de aula Ensinando caicá e balão Pra um menino de 6 anos Que não tá afim de aprender música Isso é viver de música Meu amigo Marcelo Isso é a realidade De quem não teve As mesmas oportunidades que você E que eu também Pra não ser hipócrita Esse músico Não está empreendendo Uma carreira Igual você fala no seu vídeo Esse músico Tá tentando sobreviver Só Se ele não tocar Por esses 130 reais Aí Em coisa de 4 dias A geladeira dele tá vazia Precisa acabar Essa conversa De que só é pobre quem quer Isso é um absurdo Ah mas você não sabe empreender Você não junta dinheiro Você gasta tudo Cara Vamos separar umas coisas aqui Há pessoas Que se pararem de trabalhar Hoje Tem uma reservinha Pro mês que vem Ou pra 3 meses Ou pra 1 ano Ou pro resto da vida Se o cara nasceu rico Há pessoas Que se pararem de trabalhar Hoje Mês que vem Ele não tem salário Ele não tem o que comer O músico Que vive de cachê Ele tá tipo uns 10 degraus Abaixo disso Tá umas 10 vezes pior Tem milhões De músicos nesse país Nossos companheiros de profissão Nossos irmãos Que estão contando Com o cachê de hoje Pra comer amanhã Isso é estatístico A realidade da maioria absoluta Dos trabalhadores brasileiros É não ter nenhuma reserva Porque não sobra dinheiro mesmo Esse cara não tá empreendendo carreira não Ele toca pra comer Ele precisa do cachê pra comer A realidade é que nós temos Milhares de músicos aí Brasil afora Que poderiam e mereciam Tá tocando Tom Jobim Recebendo bons cachês Andando de avião Pra cima e pra baixo Como é o padrão do Marcelo Barbosa Menos a parte de tocar Tom Jobim Que eu acho que não é a praia dele Mas estão aí Com 4 repertórios encavalados De 4 freelancers diferentes Os repertórios vão de Anitta Pablo Vittar MC Sei lá o que E sertanejo universitário Pra ganhar aí 150, 200 por showbiz Músicos Brilhantes Pessoas Incrivelmente musicais Incrivelmente talentosas Chegaram na terceira idade Sem ter conseguido Comprar um carro Sem ter uma casa própria Você vai apontar o dedo Pra um senhor Um músico de vanguarda Um cara com mais estrada Do que eu e você juntos Fala Pô bicho Mas você podia ter Trabalhado mais né Você podia ter empreendido Melhor a sua carreira Porra Pelo amor de Deus Vamos respeitar bicho Há uns 10 anos atrás Eu morava em Uberlândia E aí rolou cara Que uns alunos da medicina Da universidade lá de Uberlândia Montaram um grupinho de pagode Era tudo playboys Rapazinho E tudo menino Que a vida ganha já Aí eles me contratavam Pra eu fazer os metais As introduções Das músicas pra eles Normalmente ia eu E um saxofonista Que trabalhava comigo Só eu E esse saxofonista Que tinha cachê O cachê Desses meninos Eles pediam em bebida Eles preferiam Receber em bebida Então a noite inteira Chegava garrafas E garrafas de uísque E vodka Eles terminavam os shows Caindo no chão De bêbados Acontece que esses patricinhos Da medicina Do pagode Eles arrastavam o público Eles pagavam lá Uma divulgação Tinha vezes que eles Bancavam até o open bar Das festas que eles faziam Depois da terceira Quarta festa Que eles pagaram bebida Pra todo mundo Eles ficaram famosos Em Uberlândia Aí eu lembro De uma vez Que eu fui tocar com eles E tava abarrotada A casa Tinha fila pra entrar E já não dava mais Tava entupida A mesma casa Aí na hora que rolou O intervalinho Eu saí Lá da boate Pra dar uma olhada Nos bares vizinhos Lá Vem quem tava tocando E tal Entrei no barzinho Que tava uma amiga minha Cantando Uma cantora já de idade Uma senhora já Aí eu escutei uma música Fui lá do lado dela Dei um abraço nela Ela tinha montado Um tributo a Rita Lee Sabe cara Passou o dia organizando As letras Escolhendo o melhor tom Ensaiando Depois foi passar som Foi em casa Tomou um banho Voltou pro bar Não tinha duas mesas O lugar que ela tava tocando Ela recebeu ali Coisa de quatro Cinco couverts Na hora que eu abracei ela Ela falou Lê Hoje não vai dar Nem um mototáxi Pra eu conseguir ir embora Olha isso bicho Na minha frente Uma cantora Já de idade Muito talentosa Com um repertório maravilhoso Ia sair do bar ali Com quinze reais Enquanto os caras Que tavam me pagando Os playboy lá Do grupo de pagode Que nem músicos Eles eram direito Tavam tão despreocupados Com cachê Com ganhar dinheiro Que eles mesmos Convertiam o cachê deles Lá Em bebida Lotaram o bar Aí você vai falar Pra essa cantora Que o problema É ela ter trabalhado pouco E o problema É que ela não se esforçou O tanto que deveria Uma mulher que criou Os filhos Com cachê de bar Viveu de música A vida inteira Resistindo e cantando Música de qualidade Tava saindo do bar Com uns quinze e dezesseis reais Você tem coragem De dar uma de coach De empreendedorismo Pra cima de uma mulher Dessa bicho Você tem coragem De olhar pra essa categoria De músicos Que é a maioria E falar aqueles Que não tão se esforçando O suficiente Tem uns memes Que eu vejo passar Na internet Que fala de Fazer um reality show Com esses coach De empreendedorismo Bota eles numa casa No meio da periferia Ganhando um salário mínimo Cada um Com dois filhos Pra sustentar Num tem babá Também Pra ajudar Busão Duas horas pra ir Duas horas pra voltar Do trampo E bota eles pra empreender Com um salário mínimo O que fizer O primeiro milhão ganha Eu não sei Se o Marcelo Barbosa Se ele já passou Por essas coisas Por uma situação parecida Mas eu tô aqui Trazendo a realidade Eu tô trazendo O padrão Do que é ser músico No Brasil Pelo menos Pros músicos Que não ficam Andando de avião Pra cima e pra baixo Pros músicos Que não são donos De uma puta escola de música Não tem que cobrar Que esses caras Trabalhem mais Eu podia virar Madrugada aqui Com vocês Dando exemplos E mais exemplos E mais exemplos De como nós somos explorados De como a nossa profissão Foi defasada De como tem gente Ganhando com o nosso esforço Se você Músico Bota na cabeça De que o problema É que você mesmo Trabalha pouco Mesmo diante Dessa realidade E aí você vai E resolve Trabalhar mais 12, 15 horas Vai ter gente Ganhando com o seu esforço E não é você Aí o dono do bar Vai te pedir Aquela meia horinha a mais Que nunca é só meia horinha E aí você vai lembrar Da dica do Marcelo Não, eu tenho que ser resiliente Aí você vai tocar Essa meia horinha a mais Nessa meia horinha a mais O dono do bar Vendeu mais 50 cervejas E você não vai ganhar Um real a mais por isso Aí o contratante De um carnaval Vai pedir pra você Fazer a matinê E o show principal Por um cachê só Ele vai simplesmente lucrar O dobro Você não vai ganhar Um real a mais Mas você vai pensar Não, preciso ser resiliente Tô empreendendo Minha carreira Vou tocar Aí o dono da banda Grande vai chegar Ah, eu poderia até Citar nomes Aqui Um cantorzinho Sertanejo Sertanejo Reuni os músicos Falou assim Pessoal Maravilha As portas Estão se abrindo Temporada aí De 30 shows Pra nós Todo mundo vai ganhar Uma grana legal Nós estamos crescendo juntos É o seguinte Eu vou pagar 8 mil reais Pra cada um de vocês Pra fazer essa temporada De 30 shows Olha que grana legal O pessoal fez as contas Pô, querido Mas era pra dar uns 14 mil Ah, mas 8 mil Não tá bom pra vocês? Esses músicos São mercenários demais, né? Os músicos que não toparam Ele mandou embora Demitiu da banda Esse filho da puta Ganha 500, 600, 700 mil reais Ou mais por show E teve a coragem De fazer essa proposta De roubar Coisa de 5, 6 mil reais Do cachê de cada músico Olha, bicho Falar sinceramente Eu já perdi um monte De inscritos aqui no canal Porque eu sou de esquerda E tá beleza Já passei da fase De ficar preocupado com inscritos De preocupar com o canal Tá crescendo Mas uma coisa Vocês podem ter certeza Gostando de mim ou não Gostando de esquerdista ou não Se existe um papel Ou se existe uma tarefa Pra qualquer militante de esquerda É sair em defesa De uma classe de trabalhadores Eu sou músico Sou trabalhador E sou de esquerda E é por isso Que eu saio em defesa Da minha classe aqui É por isso Que eu tô saindo em defesa De cada músico Que tá aqui assistindo Gostando de mim ou não Gostando de esquerdista ou não Eu tô aqui Te esfregando Que você é explorado Que tem gente ganhando Com o seu esforço E que essa conversa De que você deveria Trabalhar mais Por mais horas Se esforçar mais Se empenhar mais Interessa muito A quem já tá Lá em cima Com um chicote na mão Esses são os maiores Beneficiados com esse discurso Não é o músico Que precisa trabalhar mais Por mais horas Pra furar essa estrutura De mercado exploradora E passar pro lado de cima É a estrutura que precisa ruir Eu fomento e incentivo A rebeldia De todo trabalhador De todo empregado Porque tem gente ganhando Tem gente lucrando Com o seu esforço E falando especificamente De músicos Os empresários Os contratantes Os manda-chuvas Aí do mercado musical Estão cagando Pro seu esforço Pra sua musicalidade Pro seu talento Pro seu desempenho Estão cagando Pra cultura Cagando pra arte Cagando pra música Eles querem que você Trabalhe mais Que passe uma hora mais Tocando Que faça dois shows Pelo preço de um Que grave dez faixas Pelo preço de cinco Porque aí você Dá mais lucro pra eles É isso Não compra essa ideia De que você é o preguiçoso Você é o vagabundo E por isso que você não consegue Trabalhos melhores Você não consegue Trabalhos melhores Porque o mercado musical Tá cada vez mais cruel Mais sucateado E tem gente ganhando Com essa conversa De que você é que deveria Se esforçar mais Quem tá ganhando com isso É quem olha pras pessoas Apenas como cifrões Quanto lucro esse cara Pode me dar Você, meu irmão Meu companheiro de profissão Você tá perdendo vida Você tá perdendo sorrisos Você tá perdendo a chance De ver seus filhos crescerem Você tá perdendo Fim de semana com a sua família Você tá perdendo saúde Você tá perdendo o gosto Por pegar seu instrumento E fazer um sombicho E nenhuma aposentadoria digna Você vai ter Então não compra essa ideia O problema não é você O problema é a estrutura O problema é o mercado E a maneira como nós somos Explorados E olha só Ontem eu postei Um vídeo Falando sobre Como nós precisamos Nos cobrar mais Sermos mais críticos Com o nosso Som mais autocríticos E como a nossa arte Tende a melhorar Nossas produções Tendem a melhorar com isso Então se você puder Se couber aí no seu dia Passe mesmo mais tempo Aprendendo Aprendendo Se refinando Melhorando como músico Mas faça isso por amor Faça isso pela arte Pela música Por você mesmo Faça isso Pra deixar o mundo Num lugar melhor Do que quando você chegou Independente de você Tá ganhando uma grana Com isso não Porque é isso Que mantém a arte Viva No seu coração Se você pega Esse esforço Por crescer Por florescer Como músico E transforma isso Em mero empreendedorismo Ou você vira gado E passa a vida Sendo explorado Ou você mata a música Mata a arte Que existe no seu coração Ou as duas coisas Aí é isso aí galera Um abraço